Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Um homem de 44 anos, morador da Vila Martins, na cidade de Monte Santo de Minas, foi vítima do falso empréstimo. Segundo a vítima, ele teria recebido ligações da funcionária da financeira Devere Brasil, disponibilizando um empréstimo no valor de R$ 5 mil, mas que seria necessário a realização do depósito de R$ 960 em espécie para liberação do valor em sua conta. A vítima foi até a Caixa Econômica Federal e realizou o depósito na conta e agência informada pela golpista, mas o valor do empréstimo não foi liberado, percebendo posteriormente que havia caído em um golpe. O número do telefone que realizou a ligação é do estado de São Paulo e a vítima entrou em contato várias vezes, mas não foi atendido. Quando for fazer um empréstimo, saiba que não é preciso realizar nenhum depósito para conseguir o dinheiro, que após a análise do sistema financeiro, o dinheiro é liberado sem precisar fazer nenhum pagamento antecipado, a não serem os pagamentos das parcelas nas datas de vencimento. De 15 a 19 de agosto, a Cidade do Café se transforma em um grande festival para você e sua família. Guachupé Café Festival. Shows gratuitos, exposição de artesanatos e cafés. Dia 16 de agosto, Regis da Nese e Marcha para Jesus. Dia 17 de agosto, 14 bis. Dia 18, show com artistas locais, filhos da terra. E no dia 19 domingo, show com o Grande Encontro. Esperamos por você, mais uma realização da Prefeitura de Guachupé.